Olá, beleza? Pichilingas, aqui é o Monta e seja bem-vindo a mais um episódio da nossa Lenda dos Campeões. E, galera, finalmente o ginásio tá liberado, o primeiro ginásio. Olha, na teoria vai sair um ginásio por semana, mas pode ser que algumas semanas não saia, ou pra um evento especial, ou pra alguma coisa específica. Deixa com a gente aí, enquanto isso só vai curtindo, velho. Vai curtindo, vai deixando o like, vai compartilhando a série de todo mundo, tá bom? E eu tô com o mano Jean aqui, vai. Fala aí, Jean. E aí, Monta, beleza? Beleza. Beleza. Os novos 100 mil do YouTube, né? Nós dois juntos aqui. É, praticamente junto ainda, hein? Exato. E, galera, aqui é o Bride, onde eu tô fazendo o nosso Deino, tá? Você pode ver aí. Eu já tenho um ovinho, o ovo já chocou, na verdade, que pode ver no nível 1 ali embaixo. E tem outro no PC, mas isso vai ser conteúdo pra outro vídeo, tá bom? E hoje a gente vai enfrentar o primeiro ginásio. O primeiro ginásio, ele é do tipo pedra. Por quê? Porque a primeira temporada da Lenda dos Campeões foi Kanto. A segunda foi Jotô. Essa é Hoenn. Então a gente tá fazendo o Rubi e Safira aqui. Então os ginásios vão ser do Rubi e Safira. Então o primeiro é da Roxane Pedra, tá bom? Então, galera, vamos nessa. E, velho, o mais legal, sempre quando a gente faz ginásio, a gente ganha muitos itens da hora quando nós derrotamos os lacaios e, principalmente, a líder de ginásio. E aí o Jean vai ficar aqui no apoio moral junto comigo, né, Jean? É, isso aí. E aí, outro detalhe, tá? Esse ginásio aqui não pode subir pokémons, levar pokémons acima do level 40. No máximo, level 40, tá? Não pode ser 41 pra cima. Então o que eu fiz com o nosso Uber aqui, por exemplo? Tem no Sumário, quando você tem esse Lzinho aqui, tá vendo? Aí, o que você faz, por exemplo, aqui? Vamos supor o Glyscore, nosso Zeus. Eu venho aqui no Sumário e tem a letra L. Eu clico aqui e aí, ó, tem certeza que quer parar, é... Para desabilitar o embelar? Então se eu colocar sim, a partir de agora, o Zeus não sobe de nível. Ele pode batalhar com mil pokémons, ele não sobe de nível, não ganha experiência. Ele ganha EVs, eu acho, tá? Continua ganhando. Mas ele não sobe de nível. Então eu fiz isso com o Uber. Lá, no ginásio, eu vou tirar de novo aqui pra tirar a mesma coisa, tá? Beleza, tá? Liberar de novo. Então quando... Eu vou levar o Zeus level 38. Eu vou batalhar com outros caras. E se o Zeus chegar no level 40 dentro do ginásio, aí eu vou lá e loco de novo. Eu bloqueio pra não subir. Tá bom, galera? Essa é a parada. Então, ô Jean, vamos lá no deserto comigo, cara? Porque antes de ir pro ginásio, eu quero evoluir o nosso Gamma Bunta. Porque faltou um level só e claro que o pokémon aquático, né? Encontrar pedra já é aquele negócio, né? Vai ser muito útil. Ainda mais um pokémon estágio 2. Então vai estar mais forte ainda. Vamos lá, então. Você acha que é deserto ou extreme hill à noite, hein? Extreme hill à noite eu não sei se vai aparecer. É, deserto eu sei que aparece. Eu tô com preguicinha de olhar agora no Pokédex, galera. Eu tô aqui no deserto já. Então, galera, só um level. A gente precisa aumentar um level, ó, sozinho. Só que, ó, a gente... Eu vou procurar só Geodute e Graveler. Por quê? Porque são pokémons que dão defesa. E a gente tá treinando defesa do Gamma Bunta, tá? O HP dele também e velocidade. Olha como é que tá aqui, ó. É vezes 4. Ó lá, o Gamma Bunta tá assim, entendeu? Então tá 120 de HP. Ataque foi meio que errado. Depois eu tiro. 8 de defesa que eu comecei. Defesa especial foi aquela do item errado que me passaram. E a velocidade eu coloquei 62 e não quero subir mais que isso, tá? Eu quero subir ao topo o HP e depois ali o topo de defesa física. Agora, o nosso Zeus, olha que delícia. Que eu, né, consegui fazer uma andada em off aqui, ó. O nosso Glyscor, nosso Zeus, tá 100% de EVs, galera. Então eu coloquei 123 de HP, 90 de ataque e 197 de speed. Ou seja, é um Glyscor que eu nunca tive. É um Zeus que eu nunca tive, tá? Porque sempre foi Adamant e baseado em velocidade e ataque. Aqui ele é jolly, então ele é muito mais rápido do que forte. Porém, ele resiste com muito batalha. Porque a defesa dele já é forte, né? Por natureza, o status dele. Então a gente empolgou aqui no HP. Não subiu tanto o ataque físico e aumentou também a velocidade. Vamos ver como é que esses Zeus nessa série... Se ele vai fazer bonito, se ele vai fazer feio. Vamos torcer aí. Você achou alguma coisa aí, Zé? Eu achei um Geodude aqui. TP... G... Opa. TP, G... É level 13. Não sei se vai dar muita coisa, mas né? Não, mas é... Ah, é. Por causa do level, né? É. Vamos lá. Bom, galera. Então é o seguinte, ó. Vamos aqui. Quando ele estiver evoluindo, eu volto. Vamos lá. Até porque a torre tá cheia de lacaios da Lidder. Então só ele já vai dar um... Vai ocupar bastante tempo do vídeo. E eu tô esquecendo um detalhe, né? Velho, 8 mil likes. Pra ver o episódio 20 a 30 minutos. E a nossa intro. Então toca a intro aí. Let's go! Galera, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá quase lá. Não foi? Tem o Starly. Tem o Starlyzinho? Não, não foi. Ó, é o seguinte. Aqui amanheceu, então. É melhor encontrar Graveler lá no... Lá no Extreme Hill. Tá? Não é que eu estou fazendo a real. O quê? Ah, boa. O que deve vir aqui? Level 27. Ah, então vai ser esse mesmo, galera. Vai ser esse que vai dar o que a gente precisa, velho. Na vida. Evolui. Beleza. Calma a punta. Level 36. Evolui aqui pra todo mundo agora. Vai. Deixa eu ver. Peguei bauxita. Maravilha. Vamos! Calma a punta evoluindo, galera. Uhul! Tô acertando já. Aí, moleque. Moleque. Tá mais moleque. Tá mais moleque. Tá mais moleque. Tá mais moleque. Nossa, deixa eu ver. Caraca! Que tamanho é esse, velho? Ah, não. Você tá de zoeira. Tá mais do bicho, velho. Gama a punta evoluiu. Tá mais do bicho. Qual que é o tamanho dele, velho? É gigante? Deixa eu ver. Acho que ele é gigante, cara. Ah, galera. É grande. É grande. Nossa, gigante. Imagina o gigante, então. Imagina o ginormous, então. Então. Galera, tô muito feliz, tá? De ter esse Pokémon diferente. Tá? Eu tenho já amor muito por ele. E não trocaria. Agora é o seguinte, galera. Um detalhe. Nós temos aqui essa paradinha. A pirâmide. Que pode... Ah, acho que já foram lá, sim. Já exploraram aqui. Estamparam ainda a prova do crime. Nossa, mano. Que povo safado, velho. E deixa aberto, mano. Por que, galera? Aqui, ó. É legal pra caramba. Porque a gente pode encontrar a maçã dourada e fazer aqueles restos, né? E fica show. Enfim. Vamos, então, lá pro ginásio, então? Vambora. Vamboras. Onde é que é? Eu não sei onde é. Vou pegar a coordenada aqui. Bom, galera. O ginásio tá ali. Vocês podem ver que na minha equipe eu coloquei um Haunter. Level 39. Que a gente tinha capturado na Torre Fantasma. Só pra garantir. Mas o Uber, EVs, de qualquer jeito. Não me importa. O Zeny já me... Ah, olha só, galera. Olha o meu primeiro ginásio, mano. É uma torre, irmão. Nossa, a torre de pedra gigantona, velho. Então, mano. Que louco, irmão. Tá, acho que aqui é a entrada, então. Tem as plaquinhas. Vamos ver. Isso. Primeiro ginásio, tipo rocha. Lider Rock Sand. Ah, boa sorte. Rochane. Rochane. É do Chris? Permitindo o Pokémon até level 40. Tá bom. Se você tiver Pokémon level 40, ou ele chegar no level 40 aqui, no ginásio, lock o level dele. Como lockar level? Vá no seu Pokémon sumário no L acima do seu level. É, então é isso mesmo, galera. Bem aqui, sumário, onde eu expliquei pra vocês. Beleza, então. Se o meu Zeus, se o meu Zeny subir, ou Raunter também, até o Gamabunta chegar no level 40, eu tenho que lockar o level dele. Não posso passar 40 aqui no ginásio, tá bom? Bom, aqui eu vou ficar com dó que é o seguinte. Vocês me falaram que quando eu luto contra esses treinadores, eu não pego EVs errado. Eles não passam EVs. Mas eu não sei não, eu tô ilúcido disso, tá? Então, galera, vamos fazer um teste, então, aqui já. Vamos pegar aqui o... Cadê? EVs 4, que é o do Seismic Tote, ó. Ele tá com 58%. Então, se eu terminar essa batalha com esse cara e aumentar a porcentagem, é porque vocês estão errados. Se não aumentar, vocês estão certos, eu amo vocês. Então, galera, vamos estrear, então, o Gamabunta. Aqui, ó, tem outro lá em cima. Ah, vambora, vai. Ah, esqueci de curar meus Pokémon, mas tudo bem, vamos ver. Ah, já tá com o Geodute aqui, top, level 35. Ok, show. Ah, cara, os lacais não devem ser difíceis, galera, devem ser bem de boa. Lançou um Onix aqui. Aí. Boa, GG. Ganhei. Milão. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, velho. 9 alumínio, mano. Gostei. Nossa, a hora que você começou a contar assim, eu achei que o que é isso, é level? Verdade, né? Ah, vamos ver agora, ó. Poker Hill. Que Poker Hill, pô? Ah lá, velho, tanto que aumentou, mano. Ah, não, mas eu tô com bagulhete também, né? Eu tô com o poder pesado, aí eu não sei se... É. Ah, velho, você quer saber? Vamos, depois a gente usa Barry, limpa aí. Ué, já que o Gamabunta tá onando, galera, vamos nessa, vai. Toma aquele cara lá em cima. O Roger enrola. Roger enrola, rola, já foi. Sai rolando. Foi rolando. Vai, o Roger também já foi. Caramba, vai. Groveler aqui já foi também. Ah, beleza, tava sem Starling. O habilidadezinho. O Gamabunta foi pro level 37. Dois blocos de ferro. Nossa, isso é útil, hein? Mano, os ginásiosos, né? Dá pra fazer vários Pokébots aí, mano. Sim. Vamos passar aqui, deixa eu ver. Como é que é? Ops. Não, é por aqui. Suba a água da roda d'água do lado de fora. Os caras tão tirando, mano. Isso aí que é meio trollagem, né? Nossa, velho. É igual do... Oi? Não tem nada aqui na água mesmo, não. Não tem. Eu acho que é tipo igual, galera, o do Pokémon Ultra Fire Red lá, que os ginásiosos trollavam a gente. Ó, tem uma roda d'água aqui, ó. Deve ser isso, né? Cadê? Isso é uma roda d'água? É, tô vendo já, tô até vendo o bicho lá em cima. Ah, então é isso, mano. Então bora. Aí tem que subir assim? É. É tipo uma escada d'água, né? Ai. Eu não vou ter respiração pra isso, não. Vou. Beleza. Ó, aqui. É sim por aqui. Legal, legal. Então vem, Gê. Tô subindo também, mas tá feio. Você me derrubou lá embaixo. Joguei isso lá embaixo? Tom, toma. Mas que troço, mano. Eu vou embora. Cadê meu apagamento? Legal, legal. Gostei. Vem, Gê, que você consegue... Ai, ai, menino. Safado. Vai que você empurra lá de fora de novo. Bora, vai, Gamabunta. Ô, Gamabunta tá perfecto aqui, mano. Olha, Cranidos. Cranidos. Beleza. Geodute. Mais um. Ih, jogou o bicho lá embaixo. Suicidou. Galera, esse nosso Gamabunta tá muito da hora. Tá muito gigante, velho. Sim. Mas assim, eu tô derrotando só pokémons básicos até agora. Talvez a medida que vai ficando mais difícil. Olha lá, level 26. Tá de boa. Que isso? Não deu certo? Ah, foi. Então, é a medida que a gente vai avançando na torre, talvez vai aparecendo os pokémons mais fortes aqui. A gente pegou o quê? Mais um bloco de ferro. E o Ranch Upgrade, galera. Ó, isso é útil pra fazer bridge, hein? Mas o que que é? Isso aumenta o quê? Ele aumenta a distância do Ranch Block. Você pode colocar mais blocos. Se eu não me engano, o normal lá é 9. Fica 15 por 15 na plataforma. Mas qual que é a vantagem disso? Eu acho que brida mais rápido. Hum, entendi. Então tá. Dá pepê aqui. Quê? Eu vou voando. Vou ficar só aqui do espectador mesmo. Vambora, vai. Continua aqui, ó. Tem outro aqui. Level 29. Vai, cara, galera, eu tô super seguro contra esses pokémons aqui usando o Gamabunta. Galera, tá bem de boa. O Gamabunta tá arrebentando, mano. Beleza, já acabou mal. Level 38. Que isso? O quê? Que isso? Pokédol Venossaur? Já viu isso? Isso eu nunca vi não, velho. Venossaur? Será que é tipo alguma estátua daquela... Eita! É. Caraca, é muito legal isso. Caraca, velho. Que da hora. E como é que... Ah, mas e agora? Eu pego de volta? Eu acho que já é. Ah, pego. Ai, que bom que pego. Senão eu queria outro. Eu queria saber. Vamos seguir. Deixa eu ver. O que é aí? Mas... Não é por aqui! Lazarento! Tá uma trollagem feita isso aqui. Mas é onde, então? Tem uma escadinha aqui. Peca aqui. Não. Não tem como passar bem. Será que ele tem de volta? Ah, você tá voando aí, né, safado? Eu tô. Não cansei de ser derrubado. Olha, acho que é por aqui. Olha, tem plaquinha aqui. Isso, parabéns. Continue subindo. Aqui mesmo, Jean. Bora! Ai! Não, não, não! Não, Jean! Eu vou cair lá em casa. Vamos embora. Continuo subindo. Oh, tem mais cara aqui. Lá é o 26. Tá susto. Tá aumentando? Não, tá o mesmo. Deixa eu ver. É uma bunta aqui de novo. Credidos. Mais uma vez. Nossa, né? Você tomou um critical aqui que doeu. Aaron! Pô, mas não vai aumentar o level? Tá tudo... Está junto mesmo, o bagulho? Está junto, não. Não tá básico ainda. Cadê, gente? Aí não. É 22. Tem mais... Nossa, tá andando na metade ainda, velho. Metade do quê que você tá falando? Da torre. Ah, sério? Tem um monte ainda? Tem um, dois, ceratão. Cinco andares pra cima aqui ainda, velho. Ah, ainda dois. Metal Cold, cara! Da hora! Você sabe o que serve? Não faço a mínima ideia isso aí, velho. O Metal Cold é um held item que faz evoluções, por exemplo, do Scyther pra Scissor e pro Onix pro Stilix. Ah, sei, sei, sim. Só que isso aí você tem que trocar, né, o Pokémon, né? É, você troca segurando. Uhum. Tá, galera, aqui, ó. Elevador. Pule. Carpetando o espaço. Carpetando? É, elevador normal, né? Beleza, chegamos aqui. Level 32 agora. Agora, ó, já tá aumentando aqui, mas eu tô com medo. Tá subindo. Cadê você? Eu tô tentando ir por fora, porque senão eu não fiz ainda hoje. Senão eu vou ter que enfrentar esses caras ali também. Ah, é verdade. Então fica no alto aí. Ó, galera, então vamos Gamabunta. Você acha que eu curo ele, o Gamabunta? Ou vamos ver até onde ele vai? Ah, vai até onde vai, né? Então tá. Desafio, hein? Se chegar a conseguir mais dois treinadores, tem que bater 10 mil já. Caralho. Olha aqui, agora já tem um Raidon, mano. Bolado. Eita, moleque. Level 39, galera. Já acabou. Ah, já acabou. Já acabou, Jéssica? Prendeu o Flay. Eu não quero isso, não. É, tá a level 32 esse aí. Tá subindo. Tava a level 26 lá embaixo. Cara, aqui ele deu... Você quer saber o que ele deu ou fica sem spoiler? É, pode falar. Ele deu uma esfera, uma orb. E deu além de poderosas, que se não me engano dá pra treinar ataque especial ataque ou velocidade. Não, velocidade não é porque eu tô nozeleiro. Acho que é especial ataque. Essa orb é pra invocar boss? Nossa, você jogou fora aí, ó. Não, meu inventário tá cheio. Não, meu. Fica com os botão aí. Lázaro, entram que as minhas coisas aí, né, velho? Nossa senhora, eu caí... Você caiu na água, velho. Não, fiquei com um coração de vida. Eu caí em cima do... Não, não, sai daí. Dá TP aqui em mim. Não, peraí, dá TP não, peraí. Não, dá TP. Não, dá TP não, filho. Agora pode dar TP. Consegue? Eu não sei como é que é o seu nome, velho. Montalvão, velho. Não, mas é dentro do jogo, pô. Seu link. M-O... Até ele. Não funciona o tab, velho, que não tá dentro de batalha. Que suave. Tá, então é montalvão. Então, nem eu sei, mano. Deixa eu ver. É isso, boa. Boa, boa, boa. Isso aí, tá bacana agora. Isso aí. Tá, eu acho que é melhor você dar um shift, mano. É, eu dei um shift pra baixo aqui. E o cara tá batalhando? Não, quase. Ah, então, beleza. Tá, esse aqui já batalhei então, certo? Esse aqui foi o que me deu a orb e o metal code, exatamente. Então, pule aqui o elevador. Vamos lá, galera. Tamo seguindo. Ah, eu devia ter vindo com um inventário vazio. Deixa eu jogar fora esse aqui. Vou jogar fora o arenito. Pronto. Nossa. Ainda bem que já não bateu em mim. Tô subindo. Ó, tem mais um aqui. Não tô podendo, sabe? Senão eu não teria batido, mas eu tinha que passar sobre o treinador. Galera, não dá pra ver muito bem. Aqui dá pra ver. Ó, Gamabunta contra o Golem. Meu Deus. O cara já tá level 2 aqui do hard, mano. Level 35 esse treinador. Não, 34. Sim, me bateu um Rock Blast. Foi critical. Gamabunta. Pô, Gamabunta! Nossa, o Aerodactyl agora, mano. É seu? É dele, né? É dele, é dele. Aerodactyl. Vamos lá, cara. Gamabunta. Não seja derrotado. Por favor, vai. Ó, tá evoluindo. Caramba, Mega Evolução, irmão. Você tá de zoeira. Nossa senhora, que inédito que é isso. Meu Deus. Olha lá, Caio tem Mega Evoluído aqui, mano. Deixou o Gamabunta confuso. Mas o Gamabunta acertou. Maravilha. Vai. Mais um Gamabunta. Usou o Crown. Boa, Gamabunta! Confuso ainda derrotou o Venn. Que mito! Que mito, mano. Cara, ele me deu três frutas Kelps. Poder pesado, que eu não sei pra que serve. Ah, não. É o que eu tô usando, eu acho. Que é pra HP. E... Três Pokébolas pesadas. Tá bom, tá bom. Tá gostoso. Tá legal. Esse aí é o cara barra dura, né? É, então. Os caras tá do pesadinho. Tá tudo aqui, meus itens? Por favor, né? Não quero jogar nada fora, não. Peguei a Revival. Tem que ir lá embaixo. Cara. Cadê o líder? Cara, ó. Eu acho que o Gamabunta aguentou bem. Ele tá com seis de HP, velho. Mitou. Gamabunta mitou. Vamos ver como é que ele tá de EV agora, galera. Putz! Tá subindo? Não, tô vendo o Glace. Eu achei que o Gamabunta tinha... Tinha chegado a 100 de EVs. Ó, velocidade tá bom. Especial ataque ok. Ah lá, galera. Ele pegou o ataque... Ataque físico já tá? Eu não lembro, não lembro. Eu vou ter que rever o vídeo. HP 148. Tá show. Galera, ele tá com um level... 39. Eu vou locar. Pra não correr risco de ele subir demais. Eu vou locar aí. Pelo menos ele. O do Zen e o Hunter eu acho que eu não vou locar, não. Nem o Zeus, porque ainda falta um pouquinho. Pá, tudo vai depender do próximo andar. Como é que é o elevador aqui, ó? Beleza. Eita, pô. Mais um andar. Eita! Tá aqui! Tá aqui! A menininha tá aqui, mano. É o final? É o final. Eu vou curar. DP. DP não. Poké Hill. Beleza. O curar tudo. E aí, mano? Você acha que eu mantenho o Gamabunta ou vario agora a estratégia? Ele é sua arma secreta pelo Bisson, né? É, contra esse ginásio, a água aqui eu tô dando uma lavada, literalmente, né? Nesse ginásio aqui. Eu acho que devia começar com o seu mais fraco e indo... subindo de acordo. Me respeita, cara. Não tem nenhum fraco aqui. Não, eu vou com o Gamabunta, porque ia ser legal uma coisa inédita. Imagina só, um pokémon derrotou a torre inteira. Nossa senhora. Vamos ver, galera? Vamos ver? Vai lá, Gamabunta. Torço por você. Gamabunta versus Roxane. Ela nem sei o que ela falou. Galera, pausa o vídeo, escreve... Volta o vídeo, escreve pra mim no comentário o que ela falou, porque eu apertei sem querer e passou. Tá, ela já tá com um golem. Level 39, mesmo level que o nosso Gamabunta. Vamos ver. Usou aqui a Sproak. Foi rolando. Foi. Ela tem o Stur Die, aquela habilidadezinha lazarenta, que deixa o cungo de HP, não deixa ser derrotado. Ela tinha ali a pólice de fraqueza, mais uma vez. Terremoto! Nossa, mano, meu Gamabunta ficou com dois de vida, velho. Nossa, no primeiro, hein? Um ataque, mano. Um ataque foi o suficiente pra derrotar, quase derrotar o meu Gamabunta, galera. Essa Roxanne tá tensa. Ela mandou agora o Propopass. E eu tô com medo, cara. É, vai ser difícil aí. Tô vendo, viu? Não, mas olha só. Tava de boa. Ó, não, mas assim. Os dois são pesados, pokémons. O meu Gamabunta é pesado, o Propopass dela também é pesado. Então, vamos ver quem é mais rápido aqui. Quem for mais rápido vai atacar. E talvez, se o meu Gamabunta atacar primeiro, ele consegue derrotar o Propopass com um ataque só. Então, vamos ver. 3, 2, 1, foi! Ih, é. Não foi a nada. Mandou um Flash Cannon. Um ataque elétrico na cara, irmão. Caraca. Bom, então se ela tem um Zap Cannon, eu vou lançar o Zeus. Ah, Zeus, volta aqui, menino! Tá voando. Ele tomou do Steve Rock. Tá, galera, vamos... Ai, mano, olha os ataques que eu tenho, cara. Uma tristeza. Vamos no Acrobatic. Nossa, não tira nada. Ah, o Flash Cannon. Como... Pera, pera. Como que ele tomou do Flash Cannon? O Flash Cannon não é elétrico? Pera aí, galera. Não, agora... Não é elétrico não, hein? Será que é metal? O Flash Cannon é um pokémon. Apareceu um monte de câmera, canon e tudo mais. É... T7i. Pior que apareceu mesmo. Apareceu um monte de câmera fotográfica. Ah, galera. É Steel mesmo. Ah, é metal, né, véi? É. E o pior de tudo, ele tomou uns danos cabulosos porque ainda é especial e o Zeus tá no ataque físico, né? Defesa física segurando. Então, não, cara. Então não vai dar certo, não, galera. Vou usar o E-Turn e vou trocar. Ele ainda diminui a defesa especial. Sim. Vou colocar o Haunter. Deixa o Haunter tomar dano aí. Eita! Não vai passar do segundo. Tá hard? Já vou lá embaixo também. Meu Deus. Zeny, você precisa acabar com isso, Zeny. Desse do... Ai. Boa, Zeny, boa. Boa. Boa, Zeny, boa. Vai, Zeny. Você tá atirando muito pouco. O que é isso, Zeny? Vai, Zeny. Cara, o difícil é que eu tô sem real item. Essas porcarias. Fica se curando. Será, mano? Será que eu vou perder, galera? Night... Night Slash. Mas é sombra. Ah, mano. Só com ataque porcaria aqui. Vai, Night Slash. Night Slash. Nossa, mano. Um contra um. Vai, Uber. Nossa, já tomou ali. Não tem mais nada de água? Não tem mais nada. Cara, vai ser tudo ou nada. Vai ser fogo. E ele ainda vai tomar o Rukail. O Rukail. Morreu. Olha o nosso Uber. Ai, cara. Ele ficou com praticamente o quê? Dois de HP, velho. Nossa. Mas será que era o último? Hã? Será que não tinha nenhum? Não, ela só tem dois Pokémons, né? Não, galera. Agora eu já sei a estratégia. Já sei a estratégia. Vamos lançar o Zeny. Vamos lá. Vamos lançar o Zeny. Eu sei que o Spirit chega. Eu tô com medo de não dar quase nada diferente. Vai lá. Usa o Razor. Demorou. Aquela habilidade lazarenta de novo. De novo, vai. Nossa, mano. O Spirit Primeira. Tá, galera. Só o segundo vai tomar dano. Então. Não, eu vou colocar o Zeus. Vou usar o Kick Attack. Pronto. Promo Pass entrou em campo. Eu vou usar o Night Slash. Até o Zeus ir embora. Não tenho o que fazer. Vamos tirar o máximo. Acrobat mesmo, vai. É, tira mesmo a porcaria. Não dá nem diferença. Vamos usar, galera. O Uber. Por quê? Nossa, Uber já... Olha o tanto que já entrou. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar curando o Uber. Porque ele vai bater em mim. E eu vou tentar fazer ele ficar queimado. Por conta da habilidade do Uber. Que é o Body Flame. Só que ele tá usando ataque especial. Aí eu não tenho certeza. Se o ataque especial deixa ele queimado também. Eu acho que não. Porque eu acho que já teria ficado queimado. Essa habilidade dele que tá dando bastante dano. Será que tem quantos... Como assim? Qual habilidade? É o Flash Cannon, não é? É o Flash Cannon, o ataque dele. Se tiver tipo 5, 10 PP. Já que o seu Uber tem como ficar se curando. Boa, valeu. Verdade. Fazer ele esgotar esses PP dele. 10 PP. 10 PP. Vamos lá. E eu tenho quantos PP? Eu tenho 10 PP também. Então vamos ficar curando aqui na safadeia. Na safadeia. Bela estratégia, mano. Ok. E a hora que chegar o próximo. Talvez se você não conseguir derrotar ele agora. Na próxima. Se você tentar, já começa fazendo isso logo de cara. Exato. Ó, galera. Ele só não tá ficando o Burn. Nossa! Ele tem Steve Rock? Ih, mano. Não, então já era. O meu Zeny vai entrar morto já. O que é isso? Você sabe quantos PP que tem esse aí também ou não? Não faço nem ideia. O que que tá acontecendo com o Propapé? Peraí, peraí, ver. Eu usei Flaring Charge. Propapé é usado Taunt. Mas falhou. Eita. Ele tá usando Taunt, galera. Falhou. Acabou tudo. A gente vai derrotar ele assim. Demorou. Os outros ataques não pegam no Uber. Ó lá. E o... Ele tá usando o outro ataque lá de rocha e não tá acertando. Então, beleza. O Uber umitou aqui. Ah, acabou. Boa. Valeu! Valeu, Jean. Ai, mano. Conseguimos derrotar com o Uber aqui. Acho que ficou sem o ataquezinho dele. Safadinho. Pegamos aqui 5 mil Poké Dollars. Ô, louco. A gente tá rico agora, mano. Ganhamos. Dá pra comprar algumas coisinhas boas com isso, hein? Então. Ó, galera. Primeira insígnia nossa. É nóis aqui. TM 39, que é o Rock Thumb. E ganhamos o quê? O topo da máquina de fóssil. Tá bom. Ai! Safado. Ela caiu um monte de tension. Ó, o cara me deu um tapa, caiu tudo, mano. Eu bato, cara. O que é isso? Os bolsos estão apurados? O cara é lazarito, velho. Galera. O cara é safado. Sai daqui, mano. Não quero brincar com você mais, não. Pula tudo do chão. Ó, galera. Eu acho, assim. Tô feliz. Eu não posso dizer que eu não esteja tão feliz. Porque eu queria ter derrotado tudo com Gamabunta. Ai! Mas, mano, que dificuldade. Em todo ginásio, galera, vai ter uma dificuldade mais ou menos assim. Pelo menos o líder. Tá? O líder vai ser sempre difícil. De derrotar. Então, graças ao Roast, do nosso Uber, e a bela ideia aqui do nosso amigo Jean, conseguimos derrotar, cara. Conseguimos, mano. Valeu, cara. Valeu. Aí sim, velho. Pô, mó legal aqui em cima. Olha a visão que tem daqui. Então, mano. Você não vai me empurrar, né? Não, não vou não. Pra que que eu faria isso? Então tá. Ó, deixa o seu Pokémon. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Só de que eu tô em cima do meu Pokémon. Que susto. Aí, galera. Show de bola, então. Aqui, ó. Insignia aqui, ó. Na mão, ó. Cadê? Cadê? Galera, eu vou fazer as plaquinhas lá em casa e colocar essas Insignia, mano. Olha isso. Ó. Ó, ó. Legal. Galera, primeira Insignia já foi. Faltam sete. Obrigado pelo apoio. Obrigado, Jean, pela participação. Pô, tamo aí, velho. É nóis. Galera, nota de 0 a 10 pela diversão desse ginásio. Coloca aí no comentário. Eu realmente quero saber, tá bom? Forte abraço. Tamo junto. Sorria mais. Pratico o amor. Buscações. E até daqui a pouco mais vídeos no canal. Fui, valeu. Aí. Fala pra mim. Quem foi o grande mito do meu time? Foi o Gamabunta? Foi o Uber? Eu acho que o... O Gamabunta derrotou Pokémon fáceis, né? Eu acho que o Uber foi o grande estrela, mano. Porque se não fosse ele, ia ser trabalhoso.